Música Música Já filmei já Música Música A galera aqui Já filmei já Ah, Maicon, esse um na frente Eu vou filmar mesmo aí A mochilona sua cara A mochilona sua cara aí Mas aí não viu o desenho, caramba Aí o que eu quero ver? Só você, você tá dizendo o que? É uma coisa que eu vou ver É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é Como vai ser o nome do carrinho agora? Depois dessa pintura aí Ah, vai ter um novo nome, não vai? Deixa por o duzentão pra você, beleza? Já ajuda o duzentão, ajuda, né? Beleza Então vou dar um desconto pra você Já ajuda, hein? Já ajuda Como que vai ser o nome do carrinho agora? Ajuda Ah, o nome do carrinho Qual que é o nome? Vou deixar por vocês por nome Ah, é? Olha lá. Ah, é ali, ó. Vamos pôr o nome no carrinho dele, hein? Ah, tá ali, tá lá, a verdade. Meu Deus! Aí, mano. 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 Tá rebaixado o carrinho dele, de gatinha. Tá rebaixado o carrinho dele, de gatinha. Tá rebaixado o carrinho dele, de gatinha. Aplausos 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 Aplausos